Ei, mulher incrível! Aqui é Simone Duarte, eu sou nutricionista, trabalho com reeducação alimentar, reeducação alimentar para pré-diabéticas e diabetes tipo 2. Eu quero te fazer um convite muito especial. Entre os dias 14 e 20 de outubro, nós vamos dar início a uma semana incrível de reeducação alimentar. Serão 7 dias gratuitos pensados exclusivamente para mulheres como você, que cuidam de todos à sua volta, mas que muitas das vezes acabam deixando a própria saúde em segundo plano. Já pensou em como seria se sentir mais saudável, cheia de energia e no controle da sua alimentação, sem precisar de dietas malucas, pois é, isso é completamente possível e eu vou te mostrar como. Agora chegou a sua vez de se cuidar com carinho do jeito que você merece. Durante essa semana eu vou guiar você com dicas práticas, sugestões de refeições deliciosas e acessíveis e o melhor de tudo, você vai fazer parte de um grupo VIP de mulheres maravilhosas, todas com o mesmo objetivo de cuidar da saúde e conquistar qualidade de vida. E tem mais! Participando desse grupo exclusivo, você vai receber e-books gratuito, ter acesso ao nosso grupo VIP de apoio e ainda vai concorrer a um presente surpresa muito especial. Não espere mais para começar a transformação que você merece. Essa é a sua oportunidade de dar o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável, equilibrada e feliz. Só depende de você. Clique aí no link que está aparecendo aqui na sua tela e garanta sua vaga no grupo VIP agora mesmo. Não perca mais tempo porque as vagas são limitadas e eu quero muito ver você lá.